Tá? Uma mãe que esqueceu o neném de um ano dentro do carro enquanto ia fazer compras. Vocês ouviram? Calma mesmo, não dá spoiler não. A gente vai contar. Olha só, se você, você vai me dizer, era um dia solarado, tá? O carro tava quente, os vidros fechados e ela simplesmente esqueceu. Ela gastou cerca de duas horas pra fazer a compra. Quando ela voltou, foi suficiente pro bebê ter morrido. Então nós estamos falando da morte de um bebê. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Quem acha que essa mãe cometeu um crime? Quem acha que ela cometeu um crime? Agora eu vou fazer a pergunta que o colega falou. Quem acha que ela deve ser culpada e condenada por esse crime? Quem acha que ela deve ser condenada por esse crime? Uh, mas caralho! Mais ainda, quem acha que ela deve ser culpada e condenada por esse crime?